Essa música eu fiz antes de sair do Rio de Janeiro pra vir pra cá pra São Paulo, que eu moro aqui tem mais ou menos uns 3 anos, eu acho. E meu irmão fez uma gravação e lançou um single recentemente, meu irmão que mora no Rio, gravou essa canção, chama-se Aparecido da Silva. A música é meu carnaval, tá disponível nas plataformas digitais a versão dele. E aí, como ele lançou agora, eu fiquei com vontade de tocar. A música é meu carnaval, tá disponível nas plataformas digitais. Meu carnaval, eu vou cantar, Me permitir cumprimentar novos corações acesos. Vou me largar do que te prende em mim, vou me largar do que te prende lá em casa, vou me acabar no carnaval. Vou me acabar com o que te prende lá em casa, vou me acabar. Porque eu não tenho nada a ver com essa vida que você escolheu pra mim e pra você. E eu que sei que você. E eu que sei que você anda dizendo que vai partir pros teus amigos aqui do botiquim. Vou me largar do que te prende em mim, vou me largar do que te prende lá em casa, vou me acabar no carnaval. Vou acabar com o que te prende em mim, vou acabar com o que te prende lá em casa, vou me acabar. Vou acabar com o que te prende em mim, vou me largar do que te prende lá em casa, vou me largar do que te prende lá em casa, vou me largar do que te prende lá em casa. Vou me largar do que te prende lá em casa, vou me largar do que te prende lá em casa, vou me largar do que te prende lá em casa, vou acabar. Obrigado.